Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, adoro maçã do amor. Então eu resolvi pegar todo esse sabor maravilhoso da maçã do amor e transformar num pavê incrível. Então bora fazer essa delícia? Essa receita é super fácil, mas a gente vai precisar fazer alguns passos pra chegar até a montagem. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é cozinhar as maçãs. Aqui eu tenho a maçã picada com casca, que eu deixei de molho em água com limão pra não oxidar. E se você quiser, pode tirar a casca caso você não goste. Aí eu vou colocar aqui o suco de meio limão, açúcar e a gente vai fazer tipo uma geleia, sabe? E aí eu vou colocar também a groselha. E vou deixar esse daqui cozinhando em fogo baixo, misturando de vez em quando, por mais ou menos uns 5 minutos ou até que a sua maçã esteve levemente macia, mas que ela ainda não perca o formato. Bom, agora que nossas maçãs já estão prontas e esfriando, eu vou fazer aqui o creme que vai entre as camadas ali do pavê. Eu vou colocar aqui 1 litro de leite, o amido de milho, vou dar uma boa misturada só pra isso daqui dissolver no leite. Pra não ter perigo de empelotar. Aí eu vou colocar aqui o leite condensado, a baunilha, e aí eu vou cozinhar isso daqui misturando sempre até que fique bem cremoso, tipo um ponto de mingau ou aquele ponto na pé, que você passa o dedinho nas costas da colher e forma um caminho. Aí você leva pra gelar até ficar completamente frio. Assim que estiver gelado, você já pode montar o seu pavê. Você vai colocar uma camada de biscoito de champanhe na travessa, uma camada desse creme de baunilha, colocar as maçãs por cima e vai repetindo isso até acabar com o creme de baunilha. Aí leva pra gelar por mais ou menos umas duas horas pra depois a gente finalizar. Depois que você montar o seu pavê, você pode finalizar ele com as maçãs que já estavam ali cozidas, ou se você quiser pode fazer igual eu tô fazendo aqui, que é pra ficar com mais cara e mais gosto de maçã do amor. Então pra fazer a calda de maçã do amor, eu vou colocar numa panela meia xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água e uma xícara de chá de groselha. Mistura rapidamente e deixa ali em fogo baixo, cozinhando sem mexer por mais ou menos uns 20 minutos, ou até que as borbulhas comecem a ficar bem lentas e na hora que você derramar um pinguinho dessa calda num copo com água, ele vira uma balinha mole. Assim que essa calda fica pronta, você vai precisar ser um pouco rápido, que vai precisar passar todas as lâminas de maçã nessa calda e decorar ali o seu pavê como você quiser. Aí leva pra gelar só por alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, tá bom. E aí é só aproveitar. E o meu pavê ficou pronto e como vocês podem ver, eu tenho aqui uma versão de copinho. Você pode fazer tanto na travessa, como eu fiz aí no vídeo, ou você pode transformar elas em uma sobremesa de copinho também, que fica incrível. E aí se você quiser, você pode umedecer as suas bolachas. Eu prefiro não fazer isso porque eu acho que a calda já dá conta do recado. Então se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. curta, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo o que você fez diferente, o que você mudou, que eu quero saber. E agora de cimentar essa delícia, né? Essa caldinha de maçã do amor, ela é difícil de comer. Mas vamos combinar? Fica uma delícia, né? Faz em casa, me conta o cachorro.